Cade na escola. O projeto chamou a atenção da Secretaria de Educação Municipal. Há cerca de três meses, uma instituição de ensino de Rio Preto executa o projeto na prática. O retorno foi muito positivo, principalmente porque ele mostra as possibilidades de trabalho com alunos com deficiência e sem deficiência, mostra que é possível superar os desafios que são apresentados no nosso dia a dia. Então foi muito bacana apresentar para os alunos atividades em que todos possam ser inseridos, independente das condições que tenham. A escola municipal Ezequiel Ramos é a primeira instituição piloto. São 30 alunos do quarto ano que participam de atividades e exercícios físicos, diminuindo as limitações e estimulando a inclusão. Muitas vezes a gente também traz alguns atletas do Cade para poder interagir com eles, brincar junto, orientar. E a ideia também é trabalhar essas questões relacionadas a valores, forças de caráter, habilidades para o esporte e que a gente deve transferir para a vida. Eu não fiquei de fora, me movimentei com a criançada. E tem que ter fôlego para completar toda a rota traçada pelo professor. Incentivos não faltam. Aqui, um torce pela vitória do outro. O verdadeiro sentido do esporte. É ou não é, crianças? A ideia final é essa, né? E sempre, de alguma maneira, transmitindo um valor para as crianças. No caso, hoje, foi autocontrole e honestidade. Na última atualização, a rede municipal de ensino de Rio Preto tinha 850 crianças matriculadas com deficiência. Outras 450 estão concluindo o processo de análise, a fim de ingressarem em instituições de ensino. E nós pretendemos estender para outras escolas e também outras salas, iniciando com salas que tenham crianças com deficiência física e depois expandindo para as demais. E qual a sensação, Murilo? Eu sinto uma sensação ótima. O Renan aguarda ansioso as aulas. Você vai com tudo na hora, porque você fica esperando duas semanas. Já a Rafa, além de participar, é sincera. Ah, eu fico torcendo para todos, né? Mas claro, para o meu time.